Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto Root E hoje então veremos um vídeo sobre um box e um review do equipamento Chromecast Esse equipamento tem se destacado no mercado de gadgets É um equipamento que tende a transformar uma televisão que não é Smart TV em uma Smart TV Esse aparelho veio para concorrer com o equipamento da Apple, o Apple TV Então vamos abrir o equipamento, ele está nessa caixinha O equipamento já foi removido da embalagem que veio Então apenas para não fazer o miachan Então eu já abri ele Foi um equipamento que foi adquirido recentemente pelo usuário do canal E ele cedeu o equipamento para a gente poder fazer então esse vídeo Unbox e review do equipamento Chromecast Então antes de mais nada eu vou explicar o que esse equipamento faz Então eu peguei algumas informações do próprio site para passar Então como é que ele funciona? Ele é ligado à televisão Geralmente é utilizado televisões que não são Smart TV Então são equipamentos de baixo custo Às vezes se adquire uma televisão boa Com uma imagem boa Full HD Mas não tem conexão com a internet Então o mercado tende a disponibilizar equipamentos que vão acabar fazendo a integração com a internet Então a tendência hoje em dia é a internet das coisas Então onde esse pequeno equipamento ligado a uma televisão que não é Smart TV Ele passa a ter conexão com a internet e acaba disponibilizando serviços de streaming Serviços como YouTube, serviços de redes sociais na televisão Então é um equipamento de baixo custo É um equipamento que não requer muito investimento Mas é um equipamento que o mercado está trazendo para o público doméstico Então eu já falei como ele funciona Ele é apenas ligado à televisão Ele geralmente utiliza a porta ou a interface HDMI Então ele é plugado na interface HDMI da televisão Ou seja, ao menos uma HDMI o equipamento, a TV, ela tem que possuir Então o princípio básico é se a televisão possuir um HDMI Ela é compatível com o equipamento Alguns pontos de vista técnico e digamos da segurança Esse equipamento ele não trata como questões de segurança Por exemplo, qualquer dispositivo vai poder controlar ele Então como ele é do Google, o Chromecast é da empresa Google Então como é que ele funciona, como é que ele é controlado Ele é plugado na televisão e ele é controlado por qualquer smartphone ou tablet do Android Então eu tenho uma lista dos dispositivos que são compatíveis com o uso do Chromecast Entre eles está a linha Nexus Desde a versão 4 do Nexus até a versão 10 e mais recentes E depois tem da linha Samsung Galaxy, da Samsung Galaxy S4 até o Samsung Galaxy Note 10 Tem da linha HTC, da empresa HTC também Tem o HTC One M7 e o M7 Google Edition Então o M7 Google Edition também é compatível Depois a linha da LG A linha da LG vem com o LG G2 até o LG Pad Então até a versão LG Pad 8.3 Então são equipamentos modernos que suportam o Chromecast Também tem da linha Sony Onde vem desde o Xperia Z3 até o Sony Xperia 72 Tem outras marcas também Mas o Chromecast ele pede que tenha no mínimo o Android 4.4.2 Então já suporta o Chromecast Então algumas coisas interessantes do equipamento Ele pode ser, como ele é um dispositivo compacto É um dispositivo pequeno Ele pode ser carregado para qualquer local Com facilidade Então pode ser utilizado para transmitir vídeos Via streaming do celular, do smartphone Para uma televisão É um dispositivo que se vá fazer uma viagem E queira demonstrar algum vídeo Algumas fotos Então ele é um dispositivo bem versátil Nesse quesito Então o dispositivo ele tem diversas funções Então uma delas é o streaming Por serviços como Netflix e Youtube E outra característica dela É também poder transmitir arquivos do próprio aparelho Do smartphone local Para uma tela maior Então essa é uma das características mais gritantes do aparelho Então já que eu expliquei como o aparelho funciona Eu vou então mostrar como é que o aparelho vem na caixinha Então primeiramente eu vou abrir a caixinha Ele vem todo numa caixinha da Google Vem bem protegido Dentro da caixinha Dentro da caixinha Existe um Um dispositivo Pequeno Onde Esse é o dispositivo Chromecast Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês Esse pequeno dispositivo É o Chromecast Notem que ele é Pequeno Cabe na palma da mão Então Então é um dispositivo bem pequeno Ele é compacto Aqui nós temos a porta HDMI Então a conexão HDMI Nós temos uma conexão micro USB Na outra extremidade Já vou explicar para que serve Mas tem uma conexão micro USB Ele tem um dispositivo Wi-Fi É por isso que é feito o streaming É assim que é feito o controle do equipamento Ele tem um dispositivo Wi-Fi dentro dele Ou seja Ele é um receptor Wi-Fi Onde ele vai se conectar a rede Wi-Fi do local E através dessa rede Wi-Fi é que ele vai executar as funções de streaming E as funções para controle do dispositivo Que vai ser inserido na televisão Então dentro da caixa dele Então dentro da caixa dele Ele é macho e na outra extremidade Ele tem HDMI fêmea Para fazer então a conexão do dispositivo no extensor Ele não é um extensor muito comprido Ele não é um extensor muito comprido Ele não é um extensor grande Ou ao painel ou à parede Ou ao painel ou à parede Então ele dá essa distância Da porta HDMI Até o dispositivo para não ficar Atrás da televisão Para não ficar apertando o aparelho Então esse aqui é um dos conectores Outro que vem É um cabo USB e micro USB Qual é a função deste cabo aqui Esse cabo aqui é o que vai fazer a conexão do aparelho A uma fonte de energia Por que? Eu já explico o por que Então junto com ele vem então A opção de conectar ele num plug de tomada Num ponto elétrico 110 ou 220 Ele é bivolt Mas o por que é necessário Em alguns dispositivos Alguns dispositivos Em algumas televisões O HDMI Ele não fornece energia Então é utilizado Aquele conector ali Aquele cabo Esse cabo USB aqui Para conectar a uma porta USB Da televisão E conectar esse micro USB No USB No dispositivo Chromecast Naquela porta Lá na outra extremidade da academia Então ele é plugado no Chromecast E essa extremidade aqui USB é conectada Na porta USB da TV Caso a TV não tenha USB Então aí se utiliza então Esse conector Para uma fonte de energia elétrica Para ele fornecer então Os 5 volts Para dentro do dispositivo Que é para ativar o Wi-Fi E as funções do dispositivo Então ele necessariamente Ele precisa de uma conexão Que tenha energia Alguns HDMI Não fornecem energia Então é necessário Utilizar essa fonte de energia Ou por USB Ou conectado a uma rede elétrica comum Então pessoal Basicamente o Chromecast É composto por um hardware Um dispositivo que é ligado No aparelho de televisão Não smart Então uma TV não smart Se utiliza esse dispositivo aqui Junto com um extensor Um extensor De HDMI Macho Ou a conexão macho E conexão fêmea Para fazer a conexão Com o aparelho E as fontes de energia Que é o micro USB ligado Do Chromecast E a porta USB É conectada a porta USB Do televisor Ou então Utilizando uma fonte de energia Suplementar Uma fonte normal de energia Então é plugado O conector USB Nesse dispositivo Nessa Pequena Adaptador E é conectado a uma fonte De energia 110V ou 220V Então o próximo Agora a próxima etapa É montar Esse cenário Onde eu vou plugar O meu aparelho O meu Chromecast Na TV Eu possuo uma televisão De 27 polegadas Que não é smart E vou utilizar esse dispositivo Então para transformar Minha TV Que não é smart Em uma TV Smart Então Vamos montar o cenário E já voltamos Ok? Voltamos então Com o cenário Já organizado Tá? E agora então Eu vou gravar com duas visualizações Com duas câmeras Para mostrar para vocês Então logo na Na tela de cima Vocês vão ver então A minha imagem A minha câmera principal Que seria onde aparece a televisão E a câmera A que está em destaque Em maior tamanho É onde mostra o computador Que eu estou instalando Então eu vou mostrar então Primeiramente Como é que se faz A instalação Do Chromecast Num computador Então Pode ser utilizado Especificamente Sistemas Windows Então Infelizmente Ainda não foi Colocado A disposição Para quem utiliza Sistemas Linux Então O Chromecast Ele é uma opção Ainda Para quem tem Um computador Com Windows MacOS Ou Um Android Tá Ainda para Linux Ainda não foi feito Ainda O dispositivo O software Responsável Para gerenciar O hardware Então Na tela No computador Eu tenho ali Então Três abas abertas Onde eu coloquei E deixei ali A aba Do Chromecast Para instalar No sistema Windows Tá Na segunda aba Então Eu teria No caso Chromecast Para um dispositivo Android Então Na verdade Ele já está instalado No meu No meu celular No meu smartphone Mas Se não tiver instalado No seu smartphone É só Procurar por Chromecast No Play Store E mandar instalar No seu dispositivo Tá Notem que ele já informa Que esse app É compatível Com todos Os seus dispositivos Ou seja No caso Os meus dispositivos Então todos os dispositivos Android que eu possuo Esse aplicativo É compatível E aqui Eu deixei separado Também A instalação Do Chromecast Para dispositivos Que usam MacOS Tá Então Aqui tem o iTunes Tá Para quem utiliza Esse sistema Do macOS Então é só fazer a instalação Através do iTunes Então tem toda a parte Aqui Explicando como é que funciona No caso Eu não tenho uma conta No iTunes Por isso que ele não mostra Que a opção de download Mas caso eu tivesse uma conta Era só Eu fazer o meu A minha autenticação Na Store iTunes E aí sim fazer o download Então do app Para instalar No meu sistema operacional Bom Vamos então Fazer a instalação Do dispositivo No meu computador Com o Windows No meu notebook Com o Windows Vamos lá então Primeiramente eu vou fazer O download Do programa Que vai fazer a configuração Do Chromecast Começou a fazer o download Após então a conclusão Do arquivo Então nós vamos executar Esse arquivo No computador Então no momento Que eu mando ele instalar No meu computador Ele vai solicitar Algumas informações Olha Ele tá fazendo o download Do Do programa Então ele baixa O arquivo Mínimo E depois ele faz então A instalação De um programa Maior Então um Dos recursos Que o Chromecast Utiliza É uma tecnologia Chamada Miracast Que é Utilizado Para fazer Distribuição De conteúdo Via Wireless Ele pede Para fazer então Um download De um arquivo Da Microsoft Uma coisa Bem importante Também É estar conectado Na rede Sem fio O qual O Chromecast Vai ser instalado Se tiver Outra rede Sem fio Ele não vai localizar O dispositivo Então é importante Que se esteja conectado Na mesma rede Sem fio Está finalizando Então a instalação Já do recurso Que foi solicitado Então o recurso Net Framework 3.5 Foi instalado Então com êxito Aqui Então novamente Vamos começar A instalação O Google Então mostra A privacidade E os termos Onde a gente vai Poder aceitar O recusar Então notem Que agora Ele localizou O meu Chromecast Então ele coloca Um nome Genérico Para o Chromecast Então tem ali Pronto para configurar O Chromecast 9161 Esse foi o Identificador Do meu Chromecast Então eu vou continuar Tá? Nesse momento então Notem que ele vai Tentar uma conectividade Com esse equipamento Ele agora pergunta Se eu enxergo Esse número Na TV Podem notar Que esse número T4 C3 Ele também É exibido Na televisão Lá na pontinha Lá aparece ele Então Por que que ele mostra Esse código Aqui? É um código Se por acaso Tu tiver outro Dispositivo Chromecast ligado Na mesma rede Wireless Então tem a possibilidade De fazer a alteração Do equipamento Para não correr o risco De configurar Então O equipamento Errado Tá? Então No caso aqui Meu código é este Ele vai perguntar Se eu quero Recuperar a senha Ou cadastrar a senha Da minha rede sem fio Então eu vou cadastrar Após cadastrar a senha Da rede sem fio Eu vou poder então Identificar o meu Chromecast Como eu desejar No caso aqui Eu vou botar Chromecast Projeto root Então Vou avançar agora Continuar E ele vai fazer a primeira Configuração do meu equipamento Primeiro setup Do equipamento Notem que ele está Chromecast Projeto root E está se conectando A rede Projeto root É só aguardar um momento Pronto Então ele acabou de fazer o primeiro setup No equipamento Agora no caso Ele pergunta Se eu quero Receber uma extensão Do cast Eu posso clicar Em sim Ele vai então Instalar no meu Chrome Uma extensão Para que eu possa então Fazer a disponibilização De arquivos Via streaming Então Notem na tela Que ele pergunta Se eu quero adicionar Ok Vou adicionar Podem notar Que agora existe uma extensão Chromecast Adicionado no Google Chrome Então ele agora Pergunta para mim Fazer o login Se eu quiser fazer o login Aqui ó Eu posso usar A minha conta Gmail Tá Para fazer a utilização Então Do Chromecast Vamos fazer então Essa configuração Notem que na televisão Ela já aparece Algumas informações Referentes Ao Chromecast Tá Então Ó Então no caso Aqui no navegador Ele dá algumas dicas Tá Ele mostra algumas dicas Aqui como Utilizar a primeira vez Como utilizar o YouTube Através do Android Ligado diretamente No Chromecast Tá Como fazer streaming A partir do De qualquer dispositivo Android Então ele dá uma série De informações Tá Então como transmitir A partir de computadores portáteis Ó Então dá uma série De informações Relacionado Ao uso Do Chromecast Do Chromecast Mas o uso mais básico Do Chromecast Então eu vou utilizar O próprio YouTube Vou abrir o canal Projeto Rude E vou abrir aqui O último vídeo Inserido no canal Vamos assistir então A publicidade Então Notem que agora eu tenho a possibilidade então De reproduzir na TV Notem que eu vou clicar no ícone Reproduzir na TV Notem que eu vou clicar no ícone Reproduzir na TV Tá Então ele vai começar a transmitir no momento em que eu clicar em transmitir para a TV Então Nesse momento ele está fazendo então a transmissão do canal né do vídeo lá para a televisão Apresentar para vocês Apresentar para vocês Então ele já está agora sendo reproduzido na televisão Então eu vou tirar o volume Eu posso controlar inclusive algumas opções como por exemplo pausar o vídeo né Eu posso pausar ele posso continuar o vídeo eu posso tirar o volume ou parar a transmissão Então eu estou controlando todo o Chromecast através do meu navegador Da mesma maneira que eu iria controlar o Chromecast do Android ou do sistema Mac Então o Chromecast a utilização dele ela é bem simples Uma outra utilização que poderia se dar para o Chromecast é a utilização do site Netflix O Netflix para quem não conhece é um site que tem streaming de filmes e séries e documentários E ele tem suporte a utilização do Chromecast Só que pelo navegador ele não funciona ainda Então seria necessário instalar no Android para fazer a utilização Sendo que no Brasil ainda não está liberado a utilização do Chromecast no Netflix Então até o momento não existe uma informação oficial dizendo que o Chromecast ele está homologado Ele está funcionando no Netflix Então infelizmente não tem como eu testar agora Mas uma das opções que poderia ser feito é a mesma tecnologia de streaming Para quem não tem uma televisão Smart e quer utilizar um sistema de streaming na televisão Pode ser usado o Chromecast então para fazer streaming de vídeos do YouTube E futuramente streamings do Netflix Outra coisa que é possível fazer também é colocar o navegador e empurrar ele para a TV Fazer o streaming do navegador Por exemplo Eu vou então transmitir a minha tela agora para o Chromecast Olha aí na televisão Que provavelmente ele já vai estar ser desibido Então o que acontece É possível ainda utilizar o Chromecast como navegador Mas se notarem ela tem um certo delay Enquanto eu estou girando o scroll do meu mouse Ele tem um certo delay Então é uma opção interessante Para quem utiliza para jogos Já não é uma boa opção Mas é uma tecnologia que permite fazer a utilização Desse tipo de recurso Bom, o Chromecast funciona dessa maneira Ele é um sistema que faz streaming através da tecnologia Miracast Que é uma tecnologia que permite que outros dispositivos conectados a rede sem fio Façam então a distribuição de conteúdo em vídeo, áudio e texto para um dispositivo que não é Smart Então no caso o Chromecast ele seria então o equipamento que faz essa transmissão e recepção desse sistema de Miracast Então o Chromecast é um dispositivo intermediário para quem não tem uma televisão Smart Ou para quem gosta de assistir conteúdos online enquanto viaja e vai para algum hotel, alguma posada Então é interessante levar um dispositivo já configurado para acesso às suas contas de YouTube E assim então evitar de ter que configurar em um dispositivo que não é conhecido a sua conta né Então fica a dica para o pessoal utilizar então o Chromecast como um equipamento intermediário Entre uma Smart TV e uma televisão que não tenha suporte a Smart Tá bom gente? Então o vídeo Unbox e Review de Chromecast fica por aqui Eu espero que tenham gostado da minha exemplificação Caso tenha alguma dúvida por favor entre em contato Que a gente pode então auxiliar a quem tiver mais dúvidas Então ficamos por aqui, um abraço a todos, valeu! Tchau! 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 Tchau!